Quando o assunto é carros luxuosos, logo a gente pensa nos artistas. O cantor Gustavo Lima é dono desse Rolls-Royce personalizado, avaliado em 13 milhões de reais. No mundo todo, existem apenas 11 unidades do automóvel. Rodolfo é dono desse Mustang conversível. O carro custa mais de 350 mil reais. Já esse Porsche Panamera é do Eduardo Costa. O cantor sertanejo pagou mais de 680 mil reais no carro. Mas se você acha que só os famosos têm carros luxuosos e milionários, você está muito enganado. Aqui em Goiânia, capital do estado, a gente encontra facilmente carros como esse, o Mustang, que custam mais de 500 mil reais. Carros que passavam enquanto almoçava. Essa no vídeo é a Isadora. Ela mora em Brasília, mas veio comemorar o aniversário da avó, que mora em Goiânia. Durante o almoço, ela ficou surpresa com a quantidade de carros luxuosos que viu passando na rua em frente ao restaurante que ela estava. O vídeo viralizou nas redes sociais e hoje tem mais de 80 mil visualizações. Quando eu vi abrir o celular no outro dia, já estava com 60 mil visualizações. Eu fiquei de cara. Não sabia que ia ter uma repercussão toda dessa. Eu fiquei mega surpresa. Também não esperaria ter uma repercussão até de reportagem. Ela é apaixonada por carros, mas não chega a ser uma especialista. Por isso, recebeu algumas críticas. Quando eu postei os vídeos, um pessoal veio comentar, falando, ah, você errou o nome dessa Ferrari. Eu, sim, gente, perdão. Não é essa, é essa, desculpa. Mas acontece, não tem problema. Os carros foram gravados próximos de um condomínio de luxo em Goiânia. Entre os veículos filmados, está esse. Lamborghini Aventador. Goiás ocupa a oitava posição no ranking nacional de vendas de carros de luxo. Entre as marcas mais populares, estão BMW, com 460 unidades vendidas. E depois, a Mercedes-Benz, com 224. Carrões assim, é só para quem tem dinheiro. Mas vale a pena sonhar, não é, Isadora? Eu tenho dois. Eu tenho a Lamborghini Urus, mas no Brasil ela chega muito caro. É um sonho, assim, bem mais alto. E tenho a Audi e-tron GT, que é um também querido. Onde estão avaliados esses carros? A Lamborghini, com imposto, deve chegar a mais de 4 milhões aqui. Mas o Audi, ele chega a uns 700, 800.